Música Inédita no Brasil está em cartaz no Palácio Anchieta a exposição Mestres Espanhóis que reúne obras raramente vistas dos quatro ícones das artes plásticas da Espanha Pablo Picasso, Salvador Dali, Francisco Goya e Juan Miró A mostra faz parte do calendário de comemorações dos 460 anos do Palácio Anchieta Ao todo, são 101 gravuras originais, obras que por sua natureza nem sempre são expostas e muitas vezes acabam parando até em acervos particulares Mas não é o caso destas aqui, que estão ganhando o mundo por meio do projeto Museu a Céu Aberto Quatro gênios em quatro temáticas distintas Dali, com desenhos de traços definidos, se inspirou no clássico da literatura Fausto, do alemão Goethe Miró, com fortes coloridos e grafismos, retratou um singular jardim num trabalho em conjunto com o pintor Rafael Albert O tema de Picasso é tauromaquia, palavra do grego que significa a arte de tourear Fecha o quarteto a série Os Disparates, de Goya Gravuras produzidas com uma misteriosa mistura de técnicas que o artista jamais revelou Um passeio pela arte, pela história e pelas biografias desses grandes nomes da cultura da humanidade Esta é a exposição Mestres Espanhóis A exposição Mestres Espanhóis é aberta ao público e a entrada é franca As visitas acontecem de terças a sextas, das 10 da manhã às 6 da tarde E aos sábados, domingos e feriados, do meio-dia às 6 da tarde A exposição vai até o dia 2 de outubro Uma exposição que começa pelo Espírito Santo Inicia aqui no nosso estado, no Palácio Anchieta, comemorando 460 anos Então é uma alegria grande porque hoje nós estamos lançando essa exposição Vai ficar aqui por dois meses Uma exposição que vai estar à disposição de uma agenda que nós estamos fazendo Com estudantes, com jovens das escolas públicas Que dificilmente teriam, não só os jovens da escola pública, mas os capixabas Dificilmente teriam a oportunidade de ver tantas gravuras de artistas e de profissionais Tão gabaritados, por onde no tempo em que passaram trabalhando Desenvolvendo as suas qualidades, aplicando os seus talentos Fizeram história no mundo e hoje essa história está aqui à disposição dos capixabas Tchau